Broa, bolo de fubá e bolo de milho. Com cafezinho então, como resistir? Mas para que essas delícias cheguem à nossa mesa, é preciso muita dedicação. As espigas já estão grandes. Isto é sinal de que está perto da época da colheita do milho. Mas os produtores já estão pensando na próxima safra. Esta é a época do ano que eles param para comprar sementes, defensivos, contratar funcionários. Mas agem investimento para tudo isso. O seu silomar sabe bem disso. A fazenda dele, na zona rural de Rio Verde, em Goiás, tem 280 hectares de terra. No ano passado, ele vendeu 20 mil sacas de milho, 12 mil sacas de soja e 4 mil sacas de feijão. Mas para isso, precisou investir em vários insumos e ter acesso aos créditos bancários. Nós dependemos muito do crédito rural para fomentar o desenvolvimento do agronegócio. O crédito deste ano vai chegar mais rápido para o bolso do seu silomar e de outros agricultores. O governo federal anunciou nesta terça-feira o custeio antecipado da safra. Com isso, logo no começo do ano, os produtores vão ter acesso a um crédito de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Com o valor nas mãos, eles podem planejar as compras e negociar todos os insumos necessários antes do início da safra. Para que o produtor possa ter a condição de uma barganha melhor, de uma posição melhor de compra. E isso já estrutura, então, a nossa safra de 2018 e 2019. Os agricultores pegam um empréstimo no Banco do Brasil por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Cada um pode pegar até 3 milhões de reais. O pagamento do médio produtor é feito com juros de 7,5% ao ano. Para os outros, a taxa é de 8,5%. E o financiamento pode ser feito pelo celular. Através do app do Banco do Brasil, ele pode fazer a contratação do seu custeio, sem necessariamente ir até a agência, na comodidade do seu lar, na comodidade da sua fazenda, do seu escritório. Em dois minutos, ele faz a contratação do seu custeio através de um smartphone. No ano passado, o banco liberou 10 bilhões de reais em 29 mil contratos de custeio antecipado. Todo esse investimento tem rendido para o país. Foram 240 milhões de toneladas de grãos produzidos, segundo o IBGE. Este ano, a safra também será recorte. Talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E não foi sem razão que nós tivemos também um expressivo crescimento de nossas exportações agrícolas, cerca de 17%. Aliás, isto proporcionou um saldo histórico em nossa balança comercial de cerca de 67 bilhões de dólares. Para o seu Silomar, ter acesso a esse crédito mais cedo é garantia de mais produtos, mais funcionários contratados e mais tecnologia na produção. A gente tem investido também na área da irrigação, tem investido em equipamentos. Então, são as linhas de crédito muito que ajudam muito o desenvolvimento do agronegócio. Para o meu parti dele, eu agradeço. Música